Boa noite Brasil E obrigado, muito obrigado Pelo calor E pelo carinho que vocês estão nos acelhando, tá? Conta, Minha Geral! Vim, tantarei, andei A lua cheia, sei Uma saudade imensa Vagando em ver o seu rio Vestido tristetinho Na mão direita volta Oh, é lá Olha a lua, moça, se tem mal A lua, descansa, meu canto E até jogar em festa se fez feliz Tentando a seresta que um dia eu fiz Não quero esquecer Já me fiz na guerra Começa a ver Esta terra encerra meu bem-querer E jamais termina meu caminhar Só uma noite em cima onde vou chegar Não quero esquecer Poder de vó, não quero esquecer Poder de vó, não quero Dança Não quero esquecer Onde andei Onde andei A terra encerra meu bem-querer E jamais termina meu caminhar Só uma noite em cima Só uma noite em cima onde vou chegar Não quero esquecer De vó, não quero esquecer E agora, Leonardo Falei, Lu Vamos ensaiar com a galera aqui, Leandro Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte, então Eu faço a primeira frase E vocês vão responder junto com o Leandro e o Leonardo Tudo bem? Tudo bem? Lá em cima cantando com a gente Vocês Vamos ensaiar pra valer, hein, gente Pra esse lado aqui Tem que ser melhor que os de lá, tá bom? Vamos lá, então Olha aí Você Agora cantou, hein Chama, amor Tá com vocês aí agora, quero ver Que bonito por aqui você, Luciano E como eu acho, ó Deixa eu ver aí, Chico Ô, Zezé Deixa eu ver, Chico A nossa galera vai cantar mais alto, quer ver? Eu acho que eu tenho Para, não vai! Faz a coisa inflamada aqui, hein? Primeiro que essa galera aqui já pegou carona com a galera de lá Já sabe mais ou menos o que vai ser feito É por isso que eu disse que vai cantar mais alto Já tá meio caminho andado Com certeza Vamos arrebentar, não vamos? Muito mais fácil Vamos lá, dá um começo que a gente... No passo da estrada, só vai tomar Tenho a minha amada a me acompanhar Vivo de léguas cantando aqui Vou no passo da trégua, sou mesmo assim Não me vou, quero esquecer paz No passo da estrada, só faço amar Venho a minha amada a me acompanhar Vivo de léguas cantando aqui Eu não faço trégua, sou mesmo assim Não me vou, quero esquecer paz Já me fiz na guerra por não saber Esta terra encerrada eu tentei E jamais termina meu caminhar Só o amor ensino onde vou chegar Quero se sentar Quem se sentar Quem se sentar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde, por favor Eu só quero o seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso acertar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e o seu coração Necessitarei o porquê de nós Eu e você, você e eu e ninguém mais Eu só quero o seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar O Deus me deu uma chance mais pra amar você Amor, amor Eu não quero ver Você bate e aquela porta se fechar Eu só quero o seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim O que eu fiz pra você, não me deixe assim Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá no meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Na tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja, cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Pega uma cerveja Pega uma cerveja Pega uma cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no século e o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Eu 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 Mas na vida Ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro 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 Irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ele for O homem se dá prazer Irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ele for O homem se dá prazer Irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ele for O homem se dá prazer Irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ele for O homem se dá prazer Irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ele for O homem se dá prazer Irmão Fábio Júnior Boa noite! Cariando a foto sobre mim E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Lindo brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Doando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Não gosto de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar A minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Mas partir essa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Eu olho que você tem que dar E glória do meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te procurar 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 Então eu volto a te procurar Então eu volto a conversar Com a minha tristeza Eu vou chorar Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Vou chorar Não liga se eu não te ligar Mas partir essa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E glória do meu coração Eu glória do meu coração Eu glória do meu coração Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Mas partir dessa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você Eu vou chorar Agora, gente, nós vamos receber com todo esse carinho Alberto Epati Sumariati! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Segura, Chororó! Segura, Leonardo! Chipãozinho! Segura, Luciano! Este é o exemplo da vida Para quem não quer confiar Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Nós devemos ser o que �j E a verdade chegou Nós devemos ser o que é a vida Ou 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 três Teus cont shots tomam forma Via Ou pra onde eu estiver Um milhoteiro que dentro de mim atrapa Ou do meu inconsciente que me mandei lá na hora Você! Ah, tô indo agora pro lugar do dia Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o chão se aviz Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem E ensinando o corpo do meu Ah, tô indo agora pro lugar do dia Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar às realidades Pra estudo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei pra ir Jamais serei pra ir Esse mundo sou eu Assim! Chega lá! Ah, 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 ah Só que você! Tô indo agora pro lugar do dia Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Aqui mais uma rede preguiçosa pra deitar Aqui mais uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A majestade sabe que eu vou A majestade sabe que eu vou Chitaram Jires Carará Eu gostaria da licença de vocês De dedicar uma música ao melhor amigo que eu tive Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração A se falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou O pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou O pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa Amigo é coisa E ouvir a voz que vem do coração Seja o que é Seja o que é E venha o que é Qualquer dia Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Vai se encontrar Vai se encontrar Seja o que é Seja o que é Qualquer dia Qualquer dia Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Vai se encontrar Vai se encontrar Quero ver comigo aqui, vamos ver se a galera está por dentro. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Mas um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu sofrer Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem É que xodó bom, hein? Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, galera Em vez de você ficar pensando nele 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 Liga pra mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu amo e te amo Que eu não te amo Quero fazer Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino A felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Que eu não participo Muito tempo Eu te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar, Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele É isso aí, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele É isso aí, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Eu vou cantar pra vocês uma música sozinho, só eu aqui no palco Só eu e vocês, vamos lá então Estou de volta no meu ar, com cheiro Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Cozando seu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É de ficar sem você É de ficar sem você, meus irmãos Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou reculhar Na felicidade sem fim É de ficar sem você, meus irmãos Obrigado Oi, Zezé Oi Vou aproveitar que o Luciano não está com você Eu vou cantar uma sozinha, você... Vai arrebentar Me ajuda, vem aqui Eu acho que a galera vem junto Vai explodir isso aqui agora, o mineirinho Você quer ver? Gosto que está com você? Gosto que está com você aqui? Vamos pensar daqui, vamos Gosto que está com você 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 Sem necessita, uma pouca regrácia Uma pouca regrácia e outras coxitas E arriba e arriba, aí arriba e arriba Por que serei, por que serei, por que serei Eu não sou marinheiro, sou capitão Eu não sou marinheiro, sou capitão Sou capitão, sou capitão Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Ah, 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 ah Eu quero ver a galera com as duas mãozinhas pra cima assim agora Com energia Tubarões, todo mundo assim agora Pra ficar bonito Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver E ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, a solidão E não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão E não vai me esquecer nem mesmo assim Você vai ver As duas mãos vêm pra cima pra ficar com energia Quero ver, juntinho Tá demais Você pode provar milhões de vezes Vai ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Agora, aqui! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, a solidão Quero ouvir! Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você! Eu quero ver as duas mãozinhas pra ficar bonito Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, a solidão Canta, Minas Gerais Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho de verão E aí? Eu vou ficar com um verso triste de paixão Você vai ver Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Feliz Ano Novo! Feliz 98! Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e correr caminhando todos juntos Sem parar nossos passos pelo chão Quem quiser ter um amigo que me dê a mão Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Como todo dia nasce, vou tentar amanhecer Mais atrás do que se for, sonhos que vão ser Vamos lá! Amém. 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 Amém.